E depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Suas amigas me curou, todo dia quer me dar Suas amigas me curou e todo dia quer me dar Eu tô sozinho, eu tô solteiro, sem responsabilidade Ele cachorro da pior qualidade Ele cachorro da pior qualidade Se quiser me ter de volta, vem chorando e não reclamar Lembrei do velho ditado, quem não chora não manda Lembrei do velho ditado, quem não chora não manda Foi voz de quatro tom, manda não, manda não, manda não, manda não Ele cachorro da pior qualidade Ele cachorro da pior qualidade I feel like you're hot I feel like you're hot When you're not undercover, you only love me when you wake up If you need or am I not enough Then you leave when I'm hollow So you face me solo It has to be a way out E depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Depois que ela me deixou, achou que eu ia chorar Suas amigas me curou e todo dia quer me dar Suas amigas me curou e todo dia quer me dar Eu tô sozinho, eu tô solteiro, sem responsabilidade Ele cachorro da pior qualidade Ele cachorro da pior qualidade Se quiser me ter de volta, vem chorando e não reclamar Lembrei do velho ditado, quem não chora não manda Lembrei do velho ditado, quem não chora não manda Lembrei do velho ditado, quem não chora não manda